Olá, hoje vamos conhecer uma moradia T4 inserida num terreno de 5600 metros quadrados. Aqui tens a oportunidade de viver com privacidade, numa casa muito espaçosa, com todo o conforto e ao mesmo tempo usufruir de um bonito jardim, de uma piscina, podes ter a tua horta biológica e tens muito espaço para os teus filhos poderem brincar e dar asas à imaginação. Com ótima exposição solar, a moradia é composta por uma sala bastante generosa, onde podes criar vários ambientes. Aqui tens acesso a uma varanda que te convida desde logo a contemplar a bonita vista sobre todo o campo e a usufruir do sol. Que bem que se está aqui! Entramos agora na área da cozinha, onde encontras a levantaria, bastante luminosa e com muita agamação. A cozinha semiequipada tem uma dispensa e acesso direto ao exterior. Entramos então na área privada. 4 quartos, 2 deles suítes, todos com roupas embutidas. Uma das suítes tem banheira de hidromassagem. E outra suítes tem uma base de tuchos. Na cave, temos um espaço amplo, com cerca de 100 metros quadrados, preparado para criares o teu negócio ou, quem sabe, criares outra habitação para rentabilizares. No exterior, tens tudo o que precisas para descansar, relaxar e partilhar bons momentos com a tua família. Uma piscina de água aquecida, esta vista fantástica e um grande jardim, onde as crianças podem brincar em segurança. O que mais podes querer? A moradia fica localizada na freguesia de Salilho Matos, onde encontras todo o tipo de comércio e serviços para viveres com qualidade de vida. Situada a 12 minutos das Caldas da Rainha, fica a 30 minutos das Praias e a 1 hora de Lisboa. Vem conhecer a tua nova casa. Marca já a tua visita. 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 Obrigado.